A você guardou o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Tente sem conseguir pular Sem entregar e repartir A você guardou o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrindo em color e somar Vem esquentar e permitir Quem acordeu o que ele tem e traz tem entender O que ele diz no giz do gesto gênio Pronto do status de Deus Que comente em você E se exige Vem cá no olhar Do além Vem ver porquê Vem ver por nação Por coisa ou pra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito De me mostrar Achei É não tem você Explicação Nenhum mais sobrequer Se o coração Bater forte e arder No fogo gel Vai queimar A você guardou o amor que aprende Vendo os meus pais O amor que te me recebi E hoje posso dar Lepre e feliz E ao cheiro e ar Na cor que o arco-íris Diz que ao levitar Vou nascer de novo O rapiz edifício Bater e bonde Desenhar no seu quadro Meus lábios Vejam se nos tem Se nos tem Na infância Deixo Deixo O céu E ao que o arco-íris Sem ter Sem ter Porquê E por razão Ou coisa ou pra qualquer Além De não saber como fazer Aquele jeito Meu de me mostrar Achei Vendo em você De explicação Nenhum Nenhum Sobrequer Se o coração Bater forte e arder No fogo O cheiro Vai Queimar Embraer Tu E Deixote Com Com